Estação TJ informa. Um menino de 11 anos de idade caiu em uma vala contendo restos de madeira e compensados com brasa. A criança teve queimaduras de 1º a 3º graus nos pés até os joelhos, mãos e abdômen com sequelas irreversíveis. Por unanimidade, a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou que a empresa pague indenização no valor de 60 mil reais. O valor vai ser dividido em 50 mil a títulos de danos morais e 10 mil por danos estéticos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o dia do fato, em 13 de agosto de 2010. Ainda consta no processo que o dono do terreno alegou não ter responsabilidade sobre o fato, pois o pai era o locatário do galpão, por prazo indeterminado, que faleceu durante o andar do processo. E também a responsabilidade da mãe em cuidar, vigiar e proteger os filhos de lugares insalubres. Da Estação TJ, Helene Coimbra.